Gustavo Tubarão de novo com a Vox e mais um comentário aqui ó. Dessa vez foi... Ah, nem é isso tudo. KKK... Os povo não sabe de nada não. Oh, tô com mais fã da Marocca aqui. Chega pra cá, Gabriel. Tá bom? Vamos demais. E o que você achou da nova Marocca? Tá bonita, hein? Eu tenho uma 4 cilindros hoje. Já tive 4 Maroccas na família, né? Ao longo de 8 anos. Além de outras caminhonetes também. Um motor V8, a gasolina, já tive diesel. Aí foi pra uma, pra outra, pra outra e agora... Tô na Marocca. Agora você acertou. Há uns 3 anos eu tô na Marocca e só trocaria ela por uma V6. Bora pros detalhes da Bruta agora. Quero saber o que você achou. Começa pelo farol dela. Cara, esse LED aqui de ponta a ponta ficou lindo. O emblema também já é reestilizado, né? Novo. Sim. E essa roda aqui? Ela é só bonita mesmo? Cara, a gente tá falando de um aro 20 aqui, né? Com pneu 25550. Além de tá muito bonita, ela traz muita estabilidade quando você tá na estrada e também tem conforto na terra, cara. Esse Santo Antônio aqui já vem na cor preta, né? Se dando contraste com a carroceria. E a lanterra também ficou mais escura, né? Você passeia da canastra aqui, ó. Ó o espação. A Nova Marocca V6 só é igual do que importa, mas ficou ainda melhor. Até os brutos vão à massa bruta aqui. Gabriel, obrigado. Eu sei que você quer dar uma vortinha. Obrigado você. Aproveita e deixa eu lá em Canavir. Vamos embora. Mas vamos pelo off-road. Vamos, vamos embora. Vai no S. Nova Marocca V6. Carregada de força bruta. Volkswagen. Ava minha cor elética. Um passo a passo.